Fala galerinha, amante de guitarra, amante de som, que curte o som aí ó, famosa Zoom G1 On Vim trazer pra vocês hoje isso daqui ó, olha que belezura, que belezura de som hein, olha esse som Galera, vim trazer esse somzinho bacana aqui ó, tô usando uma Zoom e o som hoje é bem cru tá, é o meu Warm Music, meu Solar Motorola e meu Board E minha G1 On simulando um Vox, e esse Vox tá simples cara, eu só uso dois pedais no amplificador, eu tô usando aqui o ZNR, um Vox e o Arena, o Reverb Arena aqui ó Então praticamente é isso e um Delay, um Delayzinho E essa configuração tá simples demais cara, simples demais O ZNR Primeiro parâmetro aqui é 9 O segundo aqui tá pra esquerda O Level tá no 92 O Vox Ganho 22 O Tube 54 O Tube 54, como eu gosto, como meu amplificador não é valvulado, eu gosto de sentir bem essa Essa questão de Val Então, Tube 54, Level 100 O Agudo, o Treble tá 44 O Médio, 54 E o Grave, 61 Eu não gosto, eu particularmente gosto de uma guitarra um pouco mais grave nessa pegada de se cronchado Eu curto mais grave, tá Então ó, Presence 53 O Combo Vox 2 de 12 E ele não tá em linha, tá Ele não tá em linha Ele tá aqui ó Combo Power Então essa é a simulação E tem o Arena Arena aí vai do gosto, né Vai ter o gosto de como Tá O Dekai 14 O Tone 3 O Mix 29 O Pred aqui 57 O Level 100 E o Tail 1 Então O efeito é esse galera Não tem muito o que querer Mas o legal é que é uma pedaleira que em 2023 não dá pra tirar Como se diz Água da pedra Não é uma pedaleira de milhões Mas poxa, dá pra você tirar você que tá começando Que é Colocar no board Eu te indico Ela vai te suprir pra caramba, né Em questão assim De tocabilidade De funcionabilidade É muito boa É fácil de mexer Tem vários parâmetros no YouTube Explicando o que fazer O que não fazer Vários, vários efeitos Eu tenho vários efeitos nela também Que eu uso pra tocar na igreja Pra fazer um play E ela me suprir pra caramba Eu não penso em Hoje Hoje Não penso hoje Em tirar ela do meu board Porque se eu for tirar ela do meu board Eu tenho que comprar um pedal de reverb Um pedal de chorus É... Então o que eu tenho nela Já me suprou Eu tenho que comprar um amplificador melhor Então o que eu tenho pra mim serve Mas aqui é pra aquele cara que tipo assim Ah, não é que não tenha grana Talvez tenha grana Mas pô, pra mim tá servindo Eu tô timbrando Tá ficando legal O que tá saindo Tá me agradando Então já era Entendeu? O produto, o resultado final Tá ótimo Então pra mim tá legal Então eu vou ficar com ela Então eu indico sim Você comprar Entendeu? E ter E explorar O negócio de pedaleira É explorar É... É... É você perder um tempo Você sentar na frente Sabe o que muitas vezes eu faço? Eu vou dar uma dica Eu coloco no computador Eu vou lá Pesquiso o timbre que eu quero Aquele hub lá Do... Que é o... É o da vez Que simula o vox Eu vou lá Eu coloco Eu fico tentando Sabe? Assemelhar o timbre Lógico Não vai chegar Mas tipo Sabe quando você fica Ou senão você assiste uns reviews de vox E vai tentando lá Tipo Vai tentando chegar É isso É isso que é legal Do instrumento Do seu pedal Você tentar Buscar no máximo Aquilo que ele te oferece E essa zoom Eu consigo Explorar muito Ela Olha Vamos curtir um outro som Aqui Esse é o meu drive O meu TS É... Compartilha Comenta aí Se você quer um efeito novo Se... Poxa É... Eu tenho coros Eu tenho pog Simulação de pog Eu tenho um... Ambiência Eu tenho muito time legal Aqui Mas você aí Comenta Pede aí Quem te vai explorar Vai tentar Fazer de tudo Pra trazer um... Um bom som pra você Beleza? Beleza? Mas ó Não joguem fora Sua gel não Não joguem fora A gel não Beleza? Usa ela Explora ela Que você consegue Tirar um bom time